Eu sinto muito por ontem à noite. Não deve ter sido fácil pra você. É, não vai estar na minha lista das dez noites preferidas. Tem uma lista? Todas elas passei com você. A número um é a que disse que casaria comigo. Senhora Cullen. Estamos no século XXI. Pelo menos eu vou usar os dois sobrenomes. Vai casar com ele? Jake, eu... Você sabia que ele estava escutando. Ele merece saber. Jake, para! Bella, deixa eu... Solta! Jake, para! Jake, por favor. Chega. Pra mim, chega. O que eu posso fazer? Você não pode fazer nada. Eu posso. Indo até lá e matando alguma coisa. Não, Jake, você não está pensando direito. Não faça isso. Quem sabe eu não acabo morrendo e simplifico pra você. Não, só... Jake, fica. Por quê? Eu quero que me dê uma boa razão. Porque eu não quero perder você. Você não me convenceu. Porque você é importante demais. Ainda não me convenceu. Jacob! Jacob! Me beija. Me beija. Tô pedindo... pra você me beijar. Nosso primeiro beijo era pra ser assim. Eu tenho que ir. Mas eu volto.